ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, mais um dia aqui com vocês, gratidão a todo mundo que está participando do canal, todo mundo que tem ajudado o canal, vocês são maravilhosos, desde já quero agradecer a todos vocês, e lembrando a vocês da nossa promoção, é a promoção mais famosa do Youtube, todo mundo participando, aonde eu respondo 5 perguntas para vocês, com valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, e especialidade também na área amorosa, tá bom? Então não perca seu tempo, marque uma consulta, agende uma consulta com a sua energia, né? O tema de hoje é um tema que está fazendo sucesso no canal, o tema é Revelações Urgente para a Sua Vida, vamos ver o que a espiritualidade tem para te dizer, os recados urgentes da espiritualidade para a sua vida, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando os vídeos, todo mundo que tem se inscrito no canal E o pessoal que está pedindo alô, né? Vamos dar um alô aqui, ó Eva Cruz, Maria do Socorro, Casilda Garcia, Charles Gomes, Benedita Nóbrega, Edson Silva, Rosângela Santos e Ana Paula Oliveira Pessoal, participa do canal, tá? E vamos que vamos, hein? Então vamos lá Opção 1, Orixá Exu Opção 2, Pai Ogum Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Inhansan Opção 4, Pai Xangô Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa Vamos ver aqui quais são as revelações urgentes que vai vir para você, tá? Se você mentalizar uma pessoa, é para quem já teve relacionamento 1 e 2 Se você não mentalizar ninguém, tá? Ou mentalizar uma pessoa que você não conheça, um amor novo, é a opção 3 e 4 Vamos ver qual o recado da espiritualidade Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar muito cumprido, tá bom? Para quem escolheu opção 1, Orixá Exu Revelações urgentes da sua vida, pessoal Mentaliza Seja qual área for, tá, pessoal? Se for na área da amor, a opção 1 Que eu estou vendo agora é para quem já teve relacionamento, tá bom? Gratidão para quem está deixando o like Gratidão para quem está ativando o sininho Gratidão para quem está participando do canal Esse é o canal da Coruja Obrigado aos elogios aí, tá? O pessoal elogiando a minha voz Oi! Ai, meu Deus do céu, vocês são demais Quero mandar lou para a minha cidade maravilhosa Rio de Janeiro, Niterói São Gonçalo, Alcântara, Maricá, Itaboraí O Rio de Janeiro é maravilhoso, pessoal Mandar lou para o pessoal de São Paulo também Recife, Pernambuco, Maranhão Vamos aqui para a opção número 1, Orixá Exu Revelações urgentes para a sua vida Seja a área que for, tá, pessoal? Para quem escolheu a opção 1 Se for a opção de amor, é para quem já teve relacionamento, hein? Mentaliza aí, pessoal Traz a energia dessa pessoa para cá Está falando de amor aqui, tá, pessoal? Então é para quem já teve relação com essa pessoa Ou está tendo Entendeu? Para você que escolheu a opção 1 Orixá Exu, pessoal Essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo Veja essa pessoa aqui tomando um tipo de atitude, tá? Para ter um recomeço com você Essa pessoa aqui Ela quer ter uma conversa com você Uma conversa franca Para botar os pingos nos índios, tá, pessoal? Essa pessoa realmente Hoje eu vejo ela necessitando dessa conversa E te fazendo essa oferta Te procurando para ter essa conversa É uma pessoa que está longe de você Está distante, pode ser geograficamente Pode ser Em outro estado, em outro país Ou até mesmo em outra cidade Mas essa pessoa está longe de você Para a maioria das energias Ela vai se movimentar Essa pessoa aqui Eu vejo ela em conflito atualmente Na vida dela E por isso que ela quer transformar A vida dela toda Vejo essa pessoa Querendo conversar com você, tá? E vejo alguma situação inesperada acontecendo Para que isso realmente Possa ser concretizado É uma pessoa que tem amor por você É uma pessoa que tem sentimentos, tá? E a pessoa deseja mudar a situação de vocês É uma pessoa que Vejo que ela quer um relacionamento com você Quer um reinício da relação com você Uma reconciliação Para a maioria das energias, tá? Essa pessoa sente um amor verdadeiro por você A pessoa quer ter um encontro com você E ela vai lutar por isso Isso é uma revelação urgente Para você que não acredita Não perca nem seu tempo em ver esse vídeo Entendeu? Para você que fala Ah, já tem tanto tempo, não importa Estou te falando que o universo está trazendo para você Se você continuar vibrando Negativo, é claro que para você não vai acontecer Só você olhar nos relatos ali As pessoas que já conseguiram Seus objetivos Porque só mudaram a maneira de pensar Aqui para muitos Vai ter uma reconciliação com essa pessoa Vai haver uma procura Tanto que caiu Como recado urgente para você Essa pessoa tem amor por você Tem desejo É uma pessoa que te admira muito E está refletindo muito Na situação de vocês A carta diz que o melhor para vocês Ainda está por vir Vejo uma transformação Numa situação que Tinha terminado Houve uma finalização Houve um afastamento Houve todo um sentimento De ruptura Mas agora Vem uma mudança brusca Nessa situação E o que estava parado E o que estava parado Vai se movimentar Se essa pessoa estava longe de você Estava parada Sumida Estava tudo estagnado Essa pessoa vai se Movimentar E veja o êxito Nos seus caminhos Em relação a essa pessoa Esse é um recado urgente Um recado importante Um recado maravilhoso Essa pessoa aqui Vai se movimentar Só quero ver se vai demorar Ou se vai ser rápido Vamos ver aqui É Canal Enigma do Oriente Vai demorar ou vai ser rápido Esse movimento Bom O imperador Pessoal O que eu posso te falar Olha Vai ter um destrave aqui Não demora É uma coisa rápida Por quê? Só depende dessa pessoa Tomar essa iniciativa Tá? Vai ter um destrave E essa pessoa vai agir Com rapidez Para a maioria das energias Que legal, hein? Lembrando a vocês, tá? Se você achou Que não combinou Com a sua energia Assista o outro montinho Ou marque uma consulta Particular com a sua energia Ou participe da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar consulta Tá, pessoal? Lembrando a vocês Que É uma tiragem Com várias energias Portanto Se não combinar Com a sua energia Faça uma consulta Tá, pessoal? Por isso que eu lembro bem Deixe o seu nome aí Para a corrente De oração Que nós fazemos aí O sexto de oração Vale muito a pena É uma energia boa É uma energia Que a gente emana aí Para as coisas Melhorarem para você Tá bom? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Também Especialidade na área amorosa Muita gente já atingiu Os objetivos aí Em relação aos trabalhos Tem vários relatos E aqui o canal O intuito do canal É Positivar você Fazer você ver a vida De uma maneira melhor Se você vibrar Positividade Você atrai As coisas boas Tá? Seja qual for a sua situação Vibre coisa boa Que você vai atrair O universo devolve Para você Quero mandá-lo Para Ivanilma Ivanilma Cordeiro Quero mandá-lo Para Maria Zélia Alessandra Simões Nilda Teixeira Renata Morita Leila Prado Iane Gabriele Gilmara Coelho Lucilene Oliveira E Marisete Penha E Rosa Oliveira Todas essas pessoas Estão compartilhando o vídeo Estão participando do canal Enigma do Oriente Faça como elas Deixe o seu comentário Peça o seu alô Contribua com o canal Tá? E quem ganha são vocês Sempre com mais conteúdos Opção 2 Ogum, pessoal Vamos ver aí Com o Pai Ogum Tá? Se essa pessoa Se essa pessoa Não, qual o tema? Vamos ver com o Pai Ogum Quais são os recados Urgentes, pessoal Revelação urgente É Para a sua vida Qual a revelação urgente Para a sua vida Lembrando que Se for na área Do amor A opção 2 É para quem já teve Relacionamento com essa pessoa Ou está tendo Tá? Fica a dica Para vocês Falou de amor É para quem está tendo Ou para quem já teve Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo E se inscreva no canal Quando você compartilha o vídeo Você está ajudando pessoas aí Que estão apavoradas Tá? Então faça isso Ajude o próximo Que volta para você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Revelações urgente Para a sua vida Então pessoalzinho Que escolheu a opção 2 Do nosso querido Pai Ogum Qual é a revelação Para você Urgente Pessoal Bom Muitas pessoas Que estão vendo Escolher esse montinho 2 São pessoas que estão sentindo Uma tristeza profunda Estão se sentindo abandonadas Estão se lamentando Estão decepcionadas São pessoas que estão tristes Tá? Por alguma razão aí Falo para você Que a pessoa que saiu da sua vida A pessoa que está fazendo você ficar triste É uma pessoa Que vai vir atrás de você Implorando o seu perdão Implorando para vocês terem momentos felizes Você vai ser recompensada Por tudo isso Que você está passando Com isso Vai vir uma harmonia Se assim você quiser Tá? Essa é a ordem natural das coisas É o que vai acontecer Que está saindo aqui Por quê? A espiritualidade Fazendo justiça Na sua vida Tá? A espiritualidade Dizendo para você Que você não está sozinha Ou não está sozinho Pode ter certeza Que essa pessoa Vai vir atrás de você É onde você Que vai dar as cartas Tá? Você que vai realmente É Resolver a questão Tá? Essa pessoa vai vir Atrás de você Vai vir querendo conversar Vai vir querendo Botar as coisas em ordem É você que vai decidir Tá? Você que vai decidir O que você vai fazer Outra situação aqui Pra você que está desanimado Que você não consegue Trabalho Não consegue O emprego As coisas estão muito difíceis Vai vir um momento De estabilidade Aí, tá? Vai vir um momento Aí que você vai conseguir Sim O seu objetivo Eu vejo aqui Uma possibilidade De uma grande mudança Na sua vida Na área profissional Eu vejo aqui Você comemorando muito Uma estabilidade Que você vai ter É uma coisa Que você já estava fazendo O plano E você está pedindo Espiritualidade Muitas pessoas Estão querendo um emprego Que escolheram a opção 2 Vai haver um emprego Pra você Vejo que você Vai ter um equilíbrio Tá? Eu vejo que você Vai sim Participar de uma seleção Alguém vai conversar Com você Te oferecendo Algum tipo de emprego Uma estrutura Aí, tá? Eu vejo uma pessoa Te ajudando Uma amizade Te ajudando Ou pode ser Até um espiritual Te ajudando Eu vejo uma renovação Na sua vida Aqui também Na área profissional Pra quem escolheu Tá? Outra coisa Que aparece aqui Gente Outra coisa Tenha sabedoria Pra você Fazer as suas coisas Não faça nada Sem pensar Planeje antes Para que as coisas Possam dar certo Tudo precisa De um planejamento Não faça nada Assim Na emoção Tenha um planejamento Que você realmente Vai conseguir Equilibrar as coisas Por quê? Você é uma pessoa Que age muito Por impulso E toda vez Que você age Por impulso As coisas Não funcionam Você sempre Acaba sendo Prejudicada Ou prejudicada Eu vejo Um novo início Na sua vida Aí, tá? Eu vejo Um início Onde você Vai criar Possibilidade Pra você Realmente Conseguir Os seus objetivos Aqui fala Pra você Na área Do amor Se você Quiser Deixar O passado Pra trás Vem um novo Amor Pra você Entendeu? Você tem que decidir O problema É que você Não consegue Se desligar Dessa pessoa Você vive Olhando Pra essa pessoa Você vive Desejando Essa pessoa E muita Situação Aqui Diz que Essa pessoa Não é pra você Mas mesmo assim Você insiste 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 Você que vai Escolher Se você Vai querer Ficar com Essa pessoa Ou não Tá? Ela vai Voltar Vai vir Nos seus pés Implorando Implorando A sua Atenção Implorando Que você Faça pra ela Dê uma chance Pra ela Se a pessoa Vai vir A espiritualidade Tá trabalhando Pode ter certeza Que vai vir Uma transformação Na sua vida Eu vejo Que na área Do amor Você vai Dar as cartas Você que vai Decidir Chega uma nova Pessoa pra sua vida Também Saiu aqui Eu tenho que falar Mas você Tá muito ligada A pessoa Do seu passado Se você Quiser Você vai Ter Tá? Faça planejamento Na sua vida Pense Em você Primeiro Que automaticamente Você vai conseguir Abrir os seus Caminhos Tá? Eu vejo que essa Pessoa vai vir Conversar com você Sobre o seu Relacionamento Com ela Ela vai vir Ter uma conversa Franca Com você Porque a espiritualidade Vai agir Na sua vida Só que a espiritualidade Pede pra você Agir com sabedoria E pede pra você Não se isolar Não ficar triste Sozinha no canto Ou sozinha no canto Gostaram da opção 2 De Pai Ogum? Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta Via gravação De áudio Pelo Whatsapp O Whatsapp Está na mesa Gente Tem gente Mandando recado Pedindo o número Do Whatsapp Olha aqui 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia Em especialidade Na área amorosa Deixe o seu nome Aí pro sexto De orações Sexto de rezas Tá pessoal? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Não esqueça Vamos mandar Alor aqui Pra quem? Pra quem? Pra Paloma Beijo Paloma Ju Anjo Beijo Anjo Maria Lucas Beijo Pra quem? Pra quem? Pra quem? Betânia Oliveira Beijo Mais quem? Mais quem? Taline Soares Beijo Maria Lucas Beijo Cássia Lins Beijo Canal Estrela Beijo Mais quem? Mais quem? Mais quem? Marisette Borges Beijo Esse é o canal Enigma do Oriente Futuramente vai ser o canal do Beijo É o canal da Coruja Pessoal Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Tá bom? Opção 3 É da nossa mãe Querida Inhansã Mais conhecida como Santa Bárbara Para os católicos É a mãe Inhansã É quem pode mudar tudo Revelações urgente Pra sua vida Mentaliza aí A Inhansã Mentaliza a sua vida Vamos ver Quais são as revelações Urgentes pra sua vida Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Vamos ver aqui Opção 3 Da Inhansã Se cair A área amorosa É pra quem nunca Teve nada com essa pessoa É para novo amor Se cair Na área amorosa Salve Inhansã Pra quem escolheu Opção 3 Pessoal Revelações urgente Pra sua vida Mentaliza aí A mãe Inhansã O 2 Foi forte Opção 2 Ali do pai Ogum Né pessoal Quais são as revelações Urgentes Da mãe Inhansã Pra você Bom Pra você que escolheu A opção 3 Da nossa querida Mãe Inhansã Quais são as revelações Urgentes Que saem aqui pra você Aqui a espiritualidade Tá pedindo pra você Ter força Coragem Pra você tomar Iniciativa Tá Por que que sai isso Porque você é uma pessoa Que precisa trazer Uma mudança Pra sua vida Aproveitar as oportunidades Que estão vendo Se você Não tomar Iniciativa Na sua vida Na área amorosa Vai ficar Tudo parado Agora é o momento De você tomar Iniciativa Sair Do seu cômodo Sair dessa Energia de paradez Tá Dessa estagnação E aí você vai trazer Novidade pra sua vida Por que que eu falo isso A espiritualidade fala Que você tá preste A conhecer uma pessoa Que vai se apaixonar Por você Assim Não está lá de dedos Está no seu caminho É uma pessoa Que eu vejo Que a conexão De vocês Vai ser muito forte Tá A pessoa É uma pessoa Decidida É uma pessoa Que vai achar Sua energia Contagiante E essa pessoa Venha Essa pessoa Está vindo Pra ter uma relação Com você Definitivamente Forte Vocês vão ter Um relacionamento Com muita paixão Com muito amor Tá Você vai ter Uma oportunidade De equilibrar Sua vida amorosa De uma forma Que você nunca Imaginou Na sua vida Essa pessoa Vai sim Te fazer feliz Mas para isso Você tem que vibrar Já esse amor Por que Você tá vibrando Aqui Pra algumas pessoas Um certo Arrependimento Ou está pensando Muito no passado Tá gente Aqui pede Pra você tomar Coragem De seguir Sua vida em frente Que tem uma coisa Muito melhor Pra você Eu vejo aqui Que essa pessoa É uma pessoa Que vai querer Saber tudo de você Vai querer Ser seu parceiro Vai querer Agir sempre Com honestidade Tá Parceiro Ou parceira Tá pessoal Eu vejo uma pessoa Totalmente lúcida Uma pessoa Que Ela vai ter medo De te perder É uma pessoa Que vai querer Sim estar Na sua energia É uma pessoa Que vai pensar Tanto em você Que vai chegar A te sugar Uma pessoa Que gosta De fazer tudo Juntinho Tá É uma pessoa Que vai fazer Você realmente Esquecer Todo o seu Passado Negativo Vai ser um renascimento Do amor Na sua vida E não demora Uma energia rápida Tá pessoal Eu vejo aqui Um grande amor Pra sua vida Você Preste atenção aí Você vai vivenciar Um relacionamento Mais forte Da sua vida Se você acha Que você Já amou alguém Você está enganada Ou enganado Você vai amar Essa pessoa aqui Como nunca amou ninguém Tá E vai ser um relacionamento Que vai dar inveja Em muitas pessoas Tá E posso te falar Essa pessoa Vai fazer você Mudar o seu ponto de vista Ela vai procurar Entender o seu ponto de vista Discussão aqui Quase não vai haver Porque vocês vão Conversar bastante Tá Total possibilidade De você mudar A sua vida Quem escolheu A opção 3 Aqui São pessoas Que estão querendo Equilibrar a vida amorosa Que estão querendo Realmente Trazer pra vida amorosa Um equilíbrio Onde eu vejo Que você sim Vai ter êxito Saiu aqui Como revelação Urgente Pra quê? Pra você tirar Essa tristeza Do seu coração Tá Pra você se arrumar Ficar bonita Ficar bonito Vai na padaria Vai bonito Vai bonita Vai cheirosa Vai pra chamar atenção Por quê? Está vindo uma pessoa Que realmente Vai trazer uma estabilidade Pra você Que você jamais imaginou Tá Muitas pessoas aqui Podem já conhecer Essa pessoa Pode ser uma amizade Aí nova Que você acabou de conhecer Tá Alguém que você está conhecendo Tá Outras pessoas Alguém Que você vai conhecer É uma pessoa Que está como novidade Na sua vida Se for alguém Do seu passado Você nunca teve nada Ela voltou a falar Ela voltou a falar com você Agora Que energia forte aqui Lembrando pessoal Se você achar Que não combinou Com a sua energia Faça uma consulta Whatsapp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Especialidade na área amorosa Deixe o seu nome aqui Para o sexto de orações Nome das pessoas que você gosta Nome da pessoa que você quer Diga o que você está achando do canal Participe do nosso canal Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like E ative o sininho Lembrando a vocês Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Quero mandar alô Para Rosineide Barbosa Sônia Pontes Adriana Loyola Rose Lima Rita Francisca JP PJ Sara Siolina Mas quem? Joelma Costa Maria Socorro Rosa Oliveira E Francisca Rodrigues Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção 4 Pai Xangô Revelações urgentes Para a sua vida Mentaliza aí Vamos ver qual é a revelação urgente O que o universo está entendendo Que você necessita saber agora Que vai te trazer um Vai te trazer uma estabilidade Você saber disso agora Vai te trazer uma calmaria Muitas pessoas que escolheram essa opção 4 São pessoas que estão agitadas Estão sofrendo Estão tristes Estão ansiosas E agora E agora vamos saber Através das cartas Quais são as revelações Urgente Para você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Para quem escolher a opção 4 O Pai Xangô Pessoal Revelações urgentes Para a sua vida Essa semana Mentaliza aí Por favor Traz a energia Dessa pessoa Para cá Para você que escolheu A opção 4 A opção de Pai Xangô Se sair era do amor É para pessoas que nunca tiveram nada Com a pessoa Como eu já falei Tá bom Para quem escolheu a opção 4 Do Pai Xangô Qual é a revelação urgente Para a sua vida Bom Aqui Quem escolheu a opção 4 Você está à espera do amor Não é Você está esperando alguma coisa Relacionada à área amorosa Eu vejo felicidade Vejo você conseguindo Receber a notícia que você quer Tá Aqui Tem pessoas Que realmente Não estão conseguindo esquecer Uma pessoa do passado Você está vibrando muito Essa pessoa E com isso Você fica trazendo Aquelas recordações E isso acaba te paralisando Para você conseguir Alguma coisa nova Tá Aí o que acontece aqui Você fica Num duelo Com a sua mente Uma hora você quer alguém novo Uma hora você quer Alguém do passado E com isso Você fica preso Tá Ou presa Eu vejo que vai chegar Um equilíbrio para você Assim que você Equilibrar essa energia Jogar uma energia positiva Querendo sim Um novo amor Querendo ficar com essa pessoa Que você conheceu Muitas pessoas aqui Conheceram alguém Tá Já tem uma amizade Tem total possibilidade De você e essa pessoa Terem um relacionamento Relacionamento sério Chance do novo amor Mas para isso Você tem que esquecer O seu passado E eliminar esse duelo Que você está fazendo Na sua mente aí Essa indecisão Uma hora você quer Uma hora você não quer Isso traz medo E com isso Traz a falta de confiança Se você se equilibrar Emocionalmente Você vai vivenciar Um grande amor Na sua vida Com uma pessoa Que você já conhece Que você nunca teve nada Ou com alguém novo Tá Muitos aqui Já conhecem a pessoa Veja aqui Você hoje Você hoje Tendo que tomar Decisão Tá Você tem que tomar Uma decisão Para a sua vida andar Você tomando Uma posição Tomando essa decisão Realmente Tendo o autoconhecimento De você Você vai saber O que é melhor Para você E com isso Você vai trazer O amor Para a sua vida Aqui para ter Um relacionamento sério Só depende de você Tá Você é uma pessoa Muito Muito Charmosa Ou charmoso Muito sedutor Muito sedutora Com isso Você atrai Não fica nessa energia De parar Deis Não fique com essa energia De estagnação Tá Oportunidades vão vir Mas você tem que estar Equilibrada Ou equilibrado Para sair desse sofrimento Para você conseguir Sim Toda vez que você Ficar pensando no passado Você entra em sofrimento Tá Vai vir uma transformação Muito positiva Na sua vida Basta você ter sabedoria Para viver A essência do amor Vem um amor Maravilhoso Para a sua vida Vem uma situação Amorosa Que você vai realmente Ficar muito bem Eu vejo aqui Que você não deve Se isolar Para você vivenciar Esse grande amor É uma situação Que vai trazer Uma segurança Para você Muito forte Vejo aqui também Uma outra situação Pessoas que foram Humilhadas Que foram Denegridas Eu vejo aqui A espiritualidade Trazendo uma mudança Brusca nisso aí Tá Uma correção Tá Quem te humilhou Quem fez maldade Com você Vai pagar A espiritualidade Vai corrigir Isso aí Pode ter certeza Tá Que esses erros Vão ser corrigidos A sua dignidade Vai ser corrigida Se você se sentir Humilhada Ou humilhado Aí Vai ter justiça No seu caminho Justiça de Pai Xangô Na carta da torre Está falando aí Tá Pode ter certeza Que aqui não tem erro Foi humilhada Ou foi humilhado Vai vir uma situação Em que a pessoa Vai depender de você Vai vir na sua mão Tá Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu nome aí Para as orações Para a justiça De Pai Xangô Na sua vida Coloque o seu nome aí Tá É Se quiser uma consulta Com a sua energia WhatsApp é o 2199 703 7548 Agradeço a todos Que estão no canal Um beijo no coração De cada um Que assistiu esse vídeo Enigma do Oriente